Música Nanterra é sinónimo de festa, de reencontro e principalmente de saudade. Por inícios de abril, a comunidade portuguesa reúne-se nesta pequena localidade de Parês. Montalegre é um dos conselhos portugueses que se faz representar anualmente nesta feira. Vindos de Portugal, Barrosões, juntam-se àqueles que estão em Nanterra, radicados numa merenda, onde comes e bebes não faltam. Para aqueles que recebem os conterrâneos, este convívio é uma forma de estarem mais perto da terra que os viu nascer. E neste convívio aqui em Nanterra, neste sábado, tivemos uma surpresa, ou seja, uma merenda extra oferecida aqui pelo Sr. Ricardo Moura. Ora bem, isto já é habitual, não é? A minha merenda é oferecida todos os anos à minha gente, ao meu povo e aos amigos que aparecem por aí de vez em quando. Uma merenda com as coisas bem típicas lá da zona, não é? Com certeza. Presunto? Presunto, pão-santeio que vem tudo de Montalegre, vinho que vem tudo de Montalegre e com todo o gosto, com todo o gosto, eu encontro aqui os meus paroquianos, a minha gente, a minha gente padronela, mais os amigos que eu vou por encontrar e vou-os chamando de vez em quando, cada vez somos mais. Como é que é estar aqui neste reencontro, principalmente com a comunidade imigrante? Opa, isto é a maior alegria da minha vida. O meu povo, onde eles estiveram, vou procurá-lo. Estou aqui, brevemente irei aos Estados Unidos visitar a minha gente, os meus imigrantes, porque eu fui criado com toda a minha gente e neste momento não vejo ninguém na terra, portanto tenho que ir à procura deles, para ver se os trago de reencontro, parte deles, ou se não puder trazer, pelo menos visitá-los, enquanto há possibilidades de o poder fazer. Já há oito anos que este encontro se realiza com o esforço da ARCOP, a Associação Recreativa e Cultural dos Originários de Portugal, e que recebe 18 municípios portugueses, sendo um deles o de Montalegre. Tony Mourão é um dos imigrantes radicados já há bastante tempo em França, como é que sente esta feira de Nanterre, o ponto de encontro aqui dos portugueses? É muito simples, é uma festa que tem oito anos de continuidade, que corta as férias a quem nunca veio a Portugal durante o ano, considera-se o ano dividido em dois, portanto receber aqui os nossos conterrâneos é um espetáculo, é um prazer, e havendo possibilidades que a feira continue, com o âmbito que leva, e porque não é inédito, porque já há bem os anos, mas é espetacular. Só tenho bem a dizer desta festa, pela organização, e do nosso Monte Alegrense, dos nossos conterrâneos, e da participação de todas as câmaras que vêm de Portugal, sobretudo o nosso conselho, o nosso presidente, que vem representar Montalegre, e eu como berrazão estou muito satisfeito e contente com esta festa, que nos traz muita agria durante o ano. A Feira de Nanterre representa para os imigrantes o reencontro com aqueles que durante o ano estão longe. Ora bem, representa uma animação muito bonita da nossa parte de Portugal, de Montalegre, e uma reunião de amigos, de colegas, que a gente é raro ver-se, vemos-nos raras vezes todos juntos, e isto penso que é uma realização, que faz prazer ao pessoal que está aqui, que vem de Portugal, que se juntam, que convivem, e para mim é uma coisa muito bonita, uma participação bonita, que entre portugueses penso que deve-se continuar a fazer. Pois temos participação dos presidentes, parabéns ao presidente, já que é o que faz isso, e nós por aqui fazeremos tudo o que seja possível para nos reunirmos. Convívio que é convívio entre portugueses, comes e bebes, não faltam, não falta nada aquilo que de melhor se faz por terras portuguesas. Prova-se de tudo um pouco para matar saudades do gostinho da comida tão típica de Portugal. Este lanche está tudo muito bem, está muito bom, adoro muito. O que é que já provou? Já provou salpicão, presunto? Salpicão, presunto, já provei tudo, pão e fular e tudo. Está tudo muito bom. Está maravilhada? Ai, estou, está tudo muito bem. Tu gostas de vir à feira de Nanterna? Sim. Porquê? Porque venho por ver agentes e venho por comer. Ver e ver os ranchos e a música, é muita gente, não é? Sim. Estás contente? Sim. Gostas de Portugal? Sim. A animação não falta durante os dias da feira, uma feira de portugueses para lembrar a terra, Portugal. A animação não falta durante os dias da feira, Portugal. A animação não falta durante os dias da feira, Portugal. A animação não falta durante os dias da feira, Portugal. A animação não falta durante os dias da feira, Portugal. A animação não falta durante os dias da feira, Portugal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto